A gente tá indo pro Campeonato Mundial de Rally aqui hoje, a gente parou pra pegar um café um dia cedo, a gente começou hoje, era 6 horas da manhã, e aí tamo indo pra cidade de Passau, mas antes de pegar um cafezinho aqui no poço de gasolina da Shell. Tá vendo a gente entra no centro pra tentar achar o pessoal do Rally, a turma do Rally. Esse aqui é encarnado. Chegou então aqui no WRC, um dos maiores campeonatos de Rally aí do mundo, essa aqui é a região onde o pessoal tá esperando aí pros carros passarem, a gente jogou 25€ pra entrar aqui, mais 5€, e ele é considerado pra você visitar em vários stages, né, esse aqui é um deles que a gente tá visitando, então tem gente de tudo que é lugar do mundo, a gente consegue ver bandeiras aí da Estônia, da República Checa, da Finlândia, os carros vão passar aqui daqui a pouco, e aí normalmente você vai pra diversos estágios, né, esse é um dos estágios que a gente tá parando aqui agora, o carro provavelmente vai passar aqui, vou mostrar pra vocês, e aí vamos ver o que vai acontecer durante o dia, mas é um evento único aí, pra quem gosta de Rally, é um dos mais importantes do mundo, tem alguns amigos ali atrás, o Rafael, o André, o Bernardo, e a gente deixou o carro estacionado, e agora a gente tá aguardando aí os carros passarem. Vamos ver como é que vai ser o dia, mas vou mostrando pra vocês aí, o que eu achar interessante, primeira vez que tô indo nesse evento, é um evento mundialmente conhecido aí, pelo pessoal do Rally, e aí é isso, aqui estão todos os espectadores esperando, e aí provavelmente vai vir daqui a pouco naquela direção lá, mas, vamos aguardar, e vamos ver como é que vai ser realmente esse evento aí, tentar mostrar pra vocês aí durante o dia, e beijo. Estou aqui só pelos motores, pela velocidade, ah, deve chegar nos 50 km por hora, fácil, tá nervoso? Não, tô feliz, cara, sabe que vai passar rápido ali ou não? Vai. Qual velocidade, tu acha? Ah, uns 150. Quero ver quando... No Vídeo, como é que vai passar? Viu? Fui, fiu, 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 fiu. Muito nervoso, cara. Uau! Ah, vem essa aí. Muito raiva, tá, rapaz! Se arrepiou toda... Se arrepiou toda... O WRC é um rally que tem vários estágios e o pessoal vai competindo para no final fazer a somatória de tempo e ver quem tem o melhor tempo. Aí os carros tem 300 graus, são preparados para isso e para andar em vários terrenos. E não deu para saber muito ainda porque só passou dois até agora. Achei que o piloto fez uma curva muito por dentro, pô, tem uma beira de novo na minha cara, fez uma curva muito por dentro ali, mas eu acho que é um erro em pé aqui. Está vindo o helicóptero, o carro veio junto ali, aqui vai ficar o automóvel na massa. O Tres Bic, esse cara é bom. O Tres Bic é um piloto que tem uma técnica um pouco mais avançada, ele prefere trocar marcha mais atrasada um pouco que os outros, ele faz a curva mais por fora. A gente está esperando aí então, o Renato, o Rafael, já passaram vários carros, o legal é que vem em uma velocidade absurda assim. E sempre vem acompanhado de um helicóptero, isso é uma coisa mais massa. E o legal também é ver os poloneses, estonios, tipo a galera da Finlândia só participando. Aqui normalmente fica o público, então está todo mundo ali atrás esperando os carros passarem e aí eles ficam mudando de rota. Por exemplo, se você for para aquela direção, você consegue ver de um ângulo diferente, então muda muito. Está vindo o helicóptero agora, vou mostrar para vocês, olha só, dobei o helicóptero, está vindo aqui e daqui a pouco vai passar o carro aqui na minha frente agora, vou mostrar para vocês. Está saindo aqui então, indo para um outro local, porque, cara, como tem muita gente, os carros passam aqui, não dá para ficar somente em um estágio. A gente está indo para outro, que se chama de State, para conhecer outras regiões. Então aqui a gente conseguiu ver bastante carro, fazer bastante foto, é muito massa quando o helicóptero vem, sabe que o carro está vindo, ele dá uma pitada e aí o carro vem e passa. Aqui estão todos os espectadores ali atrás assistindo a plateia e aí pode ver que o pessoal já está começando meio que a se movimentar para ir para a próxima etapa. Mas, cara, realmente muito legal, gostei bastante, o pessoal está conversando ali agora, a equipe de bastante gente com a bandeira da Red Bull e aproveitando aí para ver o evento. É um evento único e se a plateia já está em loucura aqui, imagina o piloto dentro do carro, a sensação de que ele não deve estar no momento. Olha, está vindo mais um ali, olha só, eles apitam, começam a apitar. Por isso eu falei, cara, é difícil de entender, eles falaram, a gente também não entendeu nada. Chegou aqui na parte da chegada dos carros, os carros da WRC chegam que é logo aqui atrás. A única diferença é que quando você está aqui na chegada é onde o pessoal não acelera, então só vê os carros chegando, para ver os carros é muito legal. Mas a parte de aceleração de carro você tem que ir para o meio do mato assim. Mas é isso, dá para ver os carros pelo menos aqui nessa região para mostrar para vocês. Está no último stage aqui, o pessoal está começando a preparar aqui para ver o campeão aí do WRC. Então aqui está todo mundo preparando, ele vai passar ali daqui a pouco, provavelmente o campeão de 2023 do WRC. Então está todo mundo esperando aí, e aí vamos entrar aqui agora, esperar para ver o grande campeão do WRC chegar aqui. Provavelmente vai começar aqui em uns 10 minutos, mas o pessoal está esperando aqui. Estão tentando atravessar aí para o melhor local possível, muito legal isso aqui demais. O pessoal está esperando aí agora, o campeão do WRC 2023. Conseguiu passar aqui para realmente onde os carros freiam, e aí provavelmente lá no final é onde eles vão chegar para a celebração. Esse é o último estágio do WRC, e aqui é o último dia da corrida. Então daqui a pouco vão vir os campeões aí, e aí vai ser um Rally como a gente nunca viu antes. É isso, está emocionado? Muito emocionado. E aí André, está emocionado? Isso animal cara, muito fácil. Vamos ver como é que vai ser o WRC aí. FIFA World Rally, é o Rally da FIFA. FIFLE FIFLE FO- FIFA World Rally é o Rally da FIFA! FIFLE FIFLE FO- FIFLE FIFLE FO- FIFLE FIFLE FO- O que é isso? A gente fica só observando, daqui a pouco vem um carro chutado aqui, e aí passa na nossa frente. Esse lugar aqui, o pessoal ali atrás realmente são viciados em carro. Então Rafael, Bernardo, André, a gente tá esperando o próximo carro passar aí, mas bem massa. A velocidade que eles vêm é um tiro, e a rua mesmo é minúscula, é muito pequena. Esse último que passou ali foi o Hovampere, quilandês campeão esse ano. Essa é a última etapa aqui do Rally do WRC, então a partir daqui já define quem é um campeão. O cara passou aqui, a galera falou, esse é o campeão, Hovampere, finlandês. Tenta. Tocou rápido, gostou? Massa, rápido. Hovampere, André, tocou massa? Gostou? Gostei. Tá vindo um cara bem grande aqui agora. Ele vai passar ali. O pessoal parou pra tirar foto. Tem um helicóptero esse dele. Helicóptero acompanhando, é coisa grande. Vai passar lá, vai lá. Passou o helicóptero, é coisa grande, cara. Então é isso, WRC 2023. A gente tá saindo. Lá aconteceu a celebração agora, a gente poderia ir lá, mas tá aqui na parte de chegada. Os carros estão chegando ainda. Tá todo mundo já indo embora já, e é isso. Foi legal, divertido, deu pra ver os carros. Não imaginei que fosse assim, mas espero que tenham gostado. Se puderam se inscrever no canal, se inscreve. Vou continuar fazendo mais vídeos hoje, WRC que na Alemanha é final, cidade passal. E é isso. Um abraço a todos. Se eu quiser terminar mais, o pessoal tá vindo embora. Agora, seguir aí pra Alemanha, porque por aqui, por hoje, terminou. Um abraço a todos e até mais. Valeu. Falou. Dá um tchau aí pra galera. Até mais. Tchau.